Muito bem, Jordana, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale TV as Soberanas da 23ª Courant Fest, a Festa da Cuca, que começa nesta sexta-feira lá em Rolante. Eu terei o privilégio de estar apresentando toda a programação. E, claro, a gente começa dando boa noite, bom dia, boa tarde, porque em qualquer momento você vai poder assistir essa matéria aqui na Vale TV. Mas eu quero cumprimentar primeiramente a nossa diretora de cultura, que está aqui acompanhando a comitiva de divulgação, vamos dizer assim, com a Soberanas, a Joyce. Muito prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Vale TV. Faça um convite aos nossos telespectadores. Então, olá, é um prazer estarmos aqui fazendo a divulgação, então, da nossa tradicional festa do município de Rolante, a Courant Fest, este ano, na 23ª edição, que acontecerá agora, neste próximo final de semana, então, dia 6, 7 e 8, no município de Rolante, no Vale do Paranhana. Estamos com as nossas soberanas, né? Esta semana, intensa a divulgação da nossa festa, e elas que vão falar um pouquinho pra nós a programação para os nossos visitantes. Obrigado, Joyce. Um detalhe interessante que as meninas vão trazer pra vocês aqui, que a entrada é franca, a gente está reinaugurando, né? Acontecendo novamente lá no Parque da Festa da Culca, da Courant Fest, mas esses detalhes da programação com a nossa Rainha Júlia, as princesas Camila e Bianca. Isso? Começando com a sexta-feira, a Camila vai destacar a programação? Vou destacar a programação de sexta-feira, então. A abertura do Parque será às 13 horas, 14 horas, Super Banda Berlim, às 6 e meia nós recepcionaremos todos os convidados, e às 7 horas terá a abertura oficial. Às 8 horas teremos Banda 0800, e às 10 horas, Indústria Musical. Meia-noite, Banda Bad Wolf, e encerrando a programação de sexta-feira, às 2 horas teremos Estação Fandangueira. Muito bem, Camila. Bianca, no sábado, o que espera por nós lá? Bom, então, no sábado nós temos às 10 horas a abertura do parque, às 14 horas Banda Ecos, às 16 horas Banda Barbarella, às 18 horas DJ Adélia e Raquel no vocal, às 20 horas Banda Canecos, às 22 horas Banda Danube Azul, à meia-noite, Grupo Geração, e encerrando o nosso sábado com Reni e Banda. Muito bem. E domingo, infelizmente, passa tão rápido, né? Já é o último dia da festa, dia das mulheres, e eu estou muito bem acompanhado das mulheres aqui. Júlia, nossa rainha destaca a programação do domingo? Para finalizar, então, às 8 horas será a abertura do parque, às 14h30 teremos Super Banda Chopão, às 17 horas Banda São Marino, às 19 horas Juliã e Juliano, e para finalizar, às 21 horas The Travelers. The Travelers, o melhor do country rock. Muito bem. Meninas, agora um convite especial, assim, meio em conjunto, aquele que vocês ensaiaram para a gente finalizar com chave de ouro e devolver lá para a Jordana, a nossa apresentadora. Bom, então, venham todos prestigiar a nossa festa, que será dos dias 6 a 8, agora, da próxima sexta, domingo. E ressaltando que a entrada será totalmente franca e reinauguraremos o nosso famoso parque municipal. Além de toda a programação das bandas, nós também vamos ter bandinhas típicas, vamos ter cuca, muito chopp, e vamos ter uma programação especial com prova de hard enduro, caminho das cucas e também um passeio de bike. E a cidade, né, Joyce? Vale a pena conhecer a cidade de Rolante. Sim, justamente. Rolante, então, recebe a todos de braços abertos. Nós temos várias opções turísticas no município. Nós temos o Parque do Voo Livre, várias cascatas. Também nós temos o Caminho das Pipas, que é composto por várias cantinas que produzem vinhos, espumantes e sucos naturais. E também, destacando, a Rolante é a terra natal de Teixeirinha. Esse ícone da música, esse artista fabuloso do nosso estado nasceu em Rolante exatamente dia 3 de março. Então, estamos comemorando hoje o aniversário de Teixeirinha. E na Praça Central da cidade, nós temos uma estátua em homenagem a esse grande ídolo. Então, os fãs também podem fotografar com a estátua, enfim, e ter essa oportunidade de conhecer o Monumento à Teixeirinha em nossa cidade. Então, é uma das atrações turísticas do nosso município. Obrigado, Joyce. Obrigado, Camila, Júlia. Obrigado, Bianca. E, no final de semana, a gente vai estar juntos lá. Eu terei o privilégio de estar apresentando toda a programação. Agradecer ao Joel também. Perdão. E a gente retorna para você aí, Jordana, com esse gostinho aqui. Sexta, sábado e domingo, Rolante te espera, 23ª Kohenfest, a tradicional festa das cucas.